O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, a gente está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo é mais um vídeo relacionado a hardware, é mais um vídeo sobre processadores. Dessa vez mais especificamente sobre os Ryzen de terceira geração. Eu quero bater um papo com a galera sobre o que a AMD fez internamente nesses processadores que fazem deles processadores mais interessantes, tanto que os processadores Intel, quanto os processadores Ryzen primeira e segunda geração. Eu quero agradecer a galera pelo feedback do último vídeo sobre os novos lançamentos Intel Core de décima geração. E aproveitar para falar que eu sei que esse vídeo aqui é um vídeo que está fora do timing. É um vídeo que ele devia ter sido feito na época do lançamento dos Ryzen terceira geração. Porém, naquela época, eu confesso para vocês que eu fiquei bastante chateado por não ter sido lembrado de nenhuma forma, nem um 3.500, nada. Eu fui o único canal que não recebeu processadores Ryzen de terceira geração e eu não via nenhum sentido ficar falando sobre aquilo que estava todo mundo testando. Então, esse foi um dos motivos até por eu ter parado de trazer esse tema aqui no canal. E eu só voltei a trazer esse tema muito tempo depois, em janeiro desse ano, porque a Terabyte me procurou, enviou um Ryzen 3900 e eu decidi fazer um vídeo com uma comparação em relação ao Mac Pro, aquele modelo 2019 que custava lá 50 mil reais. E até para agradecer a Terabyte, eu vou fazer um vídeo falando sobre esses Ryzen terceira geração, não recomendando comprar, é lógico, o modelo 31900X, que é o modelo que eu tenho aqui, mas querendo mostrar para vocês as diferenças, o que faz desses processadores tão interessantes quando o assunto é jogos e para isso a gente tem que dar uma olhada um pouco mais profunda dentro desse processador e talvez o vídeo fique um pouco grande e, consequentemente, um pouco chato. Mas, eu acredito que tem algumas pessoas que vão gostar do assunto. Então, vamos lá. Primeiramente, a AMD, quando lançou os Ryzen primeira geração lá em 2017, ainda existia uma certa mística no mercado de que, ah, jogos não usam muitos núcleos, nenhuma aplicação usa tantos núcleos assim, para jogos os processadores Intel ainda são melhores. E eu lembro de muitos testes sendo feitos, comparando o 6700K, o 7700K com o Ryzen primeira geração, e o desempenho deles realmente era um pouco melhor do que os processadores AMD, mesmo eles tendo mais núcleos. Esse lance de, ah, os processadores, os jogos não usam tantos núcleos ficou muito enraizado na galera por conta do fracasso, entre aspas, dos processadores AMD FX. Eu sempre falei dos processadores FX aqui, para mim era um excelente custo-benefício na época, tanto que eu fiquei com um de 2012 até 2017, até trocar para o Ryzen, e eles tinham um bom desempenho em jogos, porém o desempenho deles era pior do que um i5 e do que um i7 de quarta geração, terceira, quarta geração, quinta geração. Então eles acabaram ficando muito mal vistos aqui. E quando veio o Ryzen, primeira geração, prometendo um altíssimo desempenho em jogos, a galera ficou um pouco decepcionada porque os processadores Intel ainda eram melhores na maioria dos jogos. Isso foi mudando com o tempo, porque as empresas começaram a otimizar os seus softwares, os seus jogos, para mais núcleos. E isso fez, inclusive, que a Intel começasse a aumentar também a contagem de núcleos dos seus processadores. Quando os Ryzen de segunda geração foram lançados, algumas melhorias foram feitas. Por exemplo, melhorias na latência e também melhorias no clock do processador, porque quando você melhora o clock do processador, não tem conversa. Você melhorou o clock e você vai terminar a sua atividade mais rápido. Como se você estivesse correndo, fazendo uma corrida, e você aumentasse a sua velocidade. Você vai terminar a sua corrida num tempo menor. Então, tudo isso foi jogado na época e sempre é jogado na conta do IPC. Então, a empresa vem, a AMD vem e fala assim, o IPC foi melhorado em tanto. E você vê reviews e tal, o IPC foi melhorado em tanto. Mas o que é o IPC? No final das contas, o que é o tal do IPC? O IPC é o número de instruções por ciclo de clock que o processador consegue executar. E como é que isso é feito? Vamos supor que você tem um processador que ele consiga executar duas instruções de multiplicação e duas instruções de adição. Você tem um processador que faz duas de multiplicação e duas de adição. Você tem um outro processador que faz uma de adição e três de multiplicação. Então, quando você tem uma aplicação que usa majoritariamente multiplicação, esse processador consegue executar três instruções por ciclo de multiplicação. Ele vai ser melhor. Porém, quando você tem um programa que utiliza majoritariamente soma, isso de uma forma bem grosseira falando, esse processador que executa duas instruções de multiplicação e duas de adição, ele seria melhor do que esse que consegue executar apenas uma instrução por ciclo de clock de soma. Então, existe um cálculo, existe uma fórmula para você calcular o IPC de determinado processador em determinado software, em determinada aplicação. Então, como é que as empresas fazem isso em relação à marketing? Eles pegam todo o conjunto, o desempenho bruto do computador, colocando ali dentro aumento na memória cache, aumento de ULA, aumento de FPU. Eles colocam tudo isso no IPC e fazem um bolo lá e falam, esse processador aqui é 15% melhor em relação ao modelo anterior. Só que isso não é uma regra em todos os softwares. Por exemplo, você pode ter um software que o processador é 15% melhor, só que um outro software que não tira tanto proveito disso, não muda tanto assim. E a gente já viu isso acontecer, por exemplo, em jogos várias vezes. Se você coloca um Ryzen 2ª geração com um Ryzen 1ª geração com o mesmo clock, o desempenho deles é praticamente o mesmo. É muito pouca diferença, muito pouca diferença. E isso muda bastante, por exemplo, no Ryzen 3 900X, por conta de vários fatores internos, mas em jogos o desempenho dele é realmente satisfatoriamente melhor do que o 1ª geração e que o 2ª geração. Então a gente vai dar uma olhada aqui em quais foram as mudanças que ele teve em relação ao 1ª geração e ao 2ª geração. Aqui mais em relação ao 2ª geração. Então ele mudou de 12 nm para 7 nm. Ele saiu de 12 nm, a 1ª geração era 4 nm, depois foi para 12 nm no Ryzen+, e agora 7 nm. Isso possibilitou, é claro, mais núcleos dentro do package, e o IO da AI dele continua em 12 nm. Isso aqui foi uma evolução da AMD por conta do design de chiplet. Ela poderia colocar as controladoras de IO em 12 nm, enquanto o resto seria feito em 7 nm. Foi mais uma evolução que a AMD trouxe aqui. o que eu falei, o IPC, tudo no mesmo balaio, 15%. Melhoria no branch prediction, na previsão. Melhoria na pré-busca. Melhoria no cache de operações. Melhoria no despacho, na largura de banda do despacho. Aqui é a grande sacada em relação aos jogos. As melhorias na FPU, na unidade de ponto flutuante. Então as unidades foram aumentadas de 128 bits para 256 bits. As unidades de FMA, que são unidades de cálculo, de multiplicação e adição, também subiram de 128 bits para 256 bits. Isso aqui trazia um problema em relação às instruções de 256 bits, principalmente a VX2. Melhoria na latência, diminuiu de 4 para 3. E tantas outras coisas aqui. A melhoria no cache, dobrou o número de cache do processador, tanto L1 quanto L2, quanto L3. Aqui, duas vezes mais cache L3. A latência melhorada, de 40 ciclos para 35 ciclos. Então, PCI Express 4.0, Infinity Fabric 2.0. Muita coisa foi mudada nesses processadores. Suporte a memória de 3200 MHz agora com o padrão. Isso subiu, porque antes era 2666 na primeira geração. Subiu para 2933 e agora 3200. Então, muita coisa foi feita aqui internamente nesses processadores para que eles tivessem um desempenho melhor. Um desempenho geral melhor, mas principalmente em jogos, por conta dessa nova FPU reformulada. Bom, para a gente entender tudo isso, a gente tem que voltar um pouquinho no passado. Por exemplo, entender as instruções, entender o IPC e entender como essa FPU funciona. Aqui na época, antes dos processadores superescalares, o processador só conseguia resolver uma... Uma, você só conseguia mandar uma instrução por ciclo. E isso fazia com que o processador ficasse ocioso na maior parte do tempo, porque ele não poderia executar outras instruções antes que ele terminasse de executar aquela. Os processadores superescalares, eles trouxeram a novidade de você poder executar mais de uma instrução dentro do mesmo ciclo. O primeiro processador a fazer isso, o primeiro processador desktop, foi o Pentium. O Pentium clássico de primeira geração. E dentro desses processadores superescalares, começaram a aparecer algumas demandas de multimídia. Som, a galera queria ver vídeo no computador, queria ouvir música no computador. MP3 queria jogar no computador, os consoles trazendo jogos 3D na época. E os computadores precisavam se adequar também a isso. Então, dentro desses novos processadores, dentro desse conceito superescalar, as empresas começaram, por exemplo, como a Intel, a Intel teve a ideia de acelerar a execução de aplicações multimídia, trazendo novas instruções e novos registradores para dentro do Pentium MMX. Então, ele ficou conhecido na época como Pentium MMX. Era um processador que tinha novas instruções que ajudavam na execução de aplicações multimídia. Então, dali surgiu, a gente tem aqui, por exemplo, as instruções MMX, foram as primeiras instruções voltadas para o mercado multimídia, para aplicações multimídia. Então, eram 57 novas instruções. Depois, a AMD respondeu com o 3DNAL, que eram as instruções mais eficientes para aplicações multimídia. E a Intel trouxe o SSE. Depois, a AMD respondeu com o 3DNAL+. E todas essas instruções aqui, SSE, elas são instruções de 128 bits. Todas elas são instruções de 128 bits. E todas essas instruções de 128 bits, elas se encaixam dentro das unidades FMAC da AMD, dos novos Ryzen, de primeira geração, segunda geração e terceira geração, dentro de um único ciclo. Porque ele consegue executar essas instruções por completo. Quando ele precisava executar instruções AVX, por exemplo, que são instruções de 256 bits, AVX e AVX2, ele tinha que fazer isso em dois ciclos. E isso fazia com que os processadores da AMD fossem duas vezes mais lentos do que os processadores da Intel. Porque os processadores da Intel já tinham unidade de execução de 256 bits desde a época do Skylake. Então, essa era uma grande vantagem dos processadores da Intel, porque essas instruções têm tudo a ver com os jogos. Essas instruções aqui, hoje em dia, são usadas em praticamente todos os jogos. Inclusive, hoje em dia, instruções AVX. Essas instruções utilizam novos registradores. Os processadores X86 têm cerca de 48 registradores conhecidos. Desses 48, 8 são novos registradores que apareceram na época do MMX. E depois, mais 16 novos registradores que tratavam de instruções SIMD, que são exatamente as instruções SSE. E depois, vieram as instruções AVX. Todas essas aqui, 128 bits. Então, você tinha lá 16 registradores de 128 bits nos processadores X86, que eram compatíveis com essas instruções, tanto a Intel quanto a AMD. E depois, com as instruções AVX, esses vetores foram ampliados para suportar instruções de 256 bits. Então, as instruções SSE, elas são todas 128 bits. E as instruções AVX são todas 256 bits. Tanto AVX quanto AVX2. Mas elas são executadas dentro dos mesmos 16 registradores que foram lançados. Lá na época do SSE, porém, foram tendo melhorias. A gente vai falar dessas melhorias mais para frente. Você pode, é claro, acessar os bits menos significativos desses registradores através de instanciamento. Você renomeia o registrador e acessa, por exemplo, somente 128 bits de um registrador de 256 bits. Aqui, a gente pode ver todos os registradores mais conhecidos do X86. Então, a gente tem aqui registradores de 8 bits, 16 bits. Os registradores de propósito geral, que são os mais conhecidos, que são os registradores de 32 bits. Então, se você for estudar Assembleia ou alguma coisa assim em X86, você vai ver o EAX, EBX, ACX, ADX, que são os 32 bits. 64 bits, que foram incluídos na época do AMD 64 e do Intel 64. O registradores de 80 bits, responsáveis por executar as instruções X87. E aqui, os nossos carinhas, 128 bits e 256 bits, que são responsáveis por executar as instruções SIMD. E a gente tem aqui também o 512, que são, no caso, correspondentes às instruções AVX 512, só suportadas lá no Xeon e alguns outros processadores Intel, mas bem específicos. Então, quando você vai utilizar esses registradores, 128 bits, você vai instanciar eles com o XMM1. Os registradores são 256 bits. E quando você vai utilizar os 256 bits, você vai ter que instanciar ele como YMM1. E no caso do AVX 512, também são os mesmos 16 registradores, porém, eles foram ainda mais ampliados. E para você utilizar essas instruções 512 bits, você vai ter que instanciar eles com o ZMM0. Essa imagem aqui é uma imagem bem maneira. E aqui a gente tem as explicações, no site da Intel, dessas instruções, do que são essas instruções. O que são instruções SMD. Então, a gente vê aqui, Instrução Single Structure Multiple Data. E, Rodrigo, onde é que você quer chegar? Aqui tem todas as mudanças. A instrução AVX, ele explica tudo. O SSE foi projetado para substituir a tecnologia MMX, e depois veio o SSE2, com 144 novas instruções. E depois aqui o AVX, as instruções, é o conjunto de instruções 256 bits. E depois, aqui as instruções AVX 512, até hoje só suportada nesses processadores mais específicos da Intel. Mas o que é o SIMD, e por que ele traz tanta diferença assim, no caso dos jogos? Vamos lá. Os processadores, antigamente, eles não podiam executar mais de uma instrução por ciclo. Depois vieram os processadores superescalares, que a gente falou aqui, que executam mais de uma instrução. Depois disso, vieram as instruções SIMD, que traziam novos registradores e novas extensões para que pudessem acelerar a execução de tarefas, de aplicações multimídia. E depois disso, a parada descambou para multiprocessadores. Para o HyperThread primeiro, e depois para multiprocessadores, processadores de vários núcleos. Só que antes disso, esse paralelismo era feito com instruções SIMD, que significa Single Structions Multiple Data. Com uma única instrução, com um único comando, eu consigo manejar vários dados. E como isso se aplica dentro de um jogo, por exemplo? Tem um jogo que todo mundo conhece, que é muito pesado, por exemplo, o Assassin's Creed, que é um jogo que usa instruções AVX. Inclusive, na época do Assassin's Creed Orange, teve um problema com o AVX no jogo. Eles lançaram um patch para corrigir, porque os processadores que não suportavam AVX estavam travando. E depois eles fizeram uma modificação para utilizar instruções SSE. Porque pode ter sido algum bug por utilizar os mesmos registradores, né? Estivesse sobrecarregando. Eu não sei exatamente o que que foi. Mas como isso aqui funciona dentro de um jogo? A gente pode ter um exemplo bem simples, né? De inteligência artificial, dentro do próprio Assassin's Creed. Com uma única instrução, eu poderia conseguir manejar vários NPCs. Numa cidade ou no GTA, por exemplo, manejar as pessoas que estão andando na rua, os carros que estão andando na rua, as colisões. Então, com uma única instrução, eu faço todos esses números aqui, que estão dentro desse vetor. Todos esses dados, eles vão ter que andar. Então, com uma única instrução, quer dizer, dentro de um ciclo, e o meu computador ali executa vários ciclos, eu posso fazer vários personagens andar. Depois eu posso fazer vários personagens fazer outra coisa. Os personagens brigarem. O importante é que eu consigo controlar várias coisas com apenas uma instrução. E esse era um dos grandes problemas do Ryzen primeira geração. A gente não sabe por que a AMD optou por unidades de execução de 128 bits, em vez de 256 bits. Porque, embora os processadores pudessem executar instruções AVX de 256 bits, eles tinham que fazer isso em dois ciclos. Porque as unidades de execução dele eram unidades de 128 bits. E isso está explicitado aqui. Então, quando a gente vai aqui para a microarquitetura do Ryzen 2 e compara com a arquitetura do Ryzen primeira geração, a gente vê que, por exemplo, o cache saiu de 64K em quatro vias, para 32K, oito vias. A gente pode ver aqui que o mesmo número de instruções por ciclo, quatro instruções por ciclo, quatro instruções por ciclo, a mesma coisa. A gente vê aqui na primeira geração, a gente tinha quatro unidades lógicas e aritméticas, como se fosse uma calculadora do processador. Então, a gente tem quatro unidades de lógica e aritméticas, duas AGU, que são agendadores responsáveis por controlar o tráfego e acesso à memória principal. E aqui, na unidade de ponto flutuante, que é onde importa para a gente nos jogos, a gente tem quatro, duas de multiplicação, duas unidades de multiplicação e duas unidades de adição. E essas unidades de execução, elas são unidades de 128 bits. Uma vez no artigo científico que eu li, bem aprofundado a respeito do Ryzen, a AMD diz que o Ryzen primeira geração é capaz de executar seis instruções por ciclo. Esse seria o IPC do Ryzen, seis instruções por ciclo. E, no caso, seria quatro instruções de inteiro, porque ele tem aqui quatro unidades lógicas e aritméticas, e mais duas. Uma multiplicação e uma adição, segundo a AMD. Porém, esse cara fez um teste, é um engenheiro dinamarquês. Eu acredito que um cara que saiba muito de C++, por exemplo, o cara consegue fazer esses testes e tirar a prova real. Porém, no teste desse cara, ele comprovou que o Ryzen consegue executar apenas cinco. Ele consegue executar quatro instruções de números inteiros e de ponto flutuante. Multiplicação ou adição. Uma ou outra. E a mudança que a gente vê aqui no Ryzen 2 é, além do cache, que eu já falei, ele tem as mesmas quatro unidades lógicas e aritméticas, as mesmas quatro, porém ele tem três AGU. Ele tem três agendadores de controle de acesso à memória principal. Então, isso provavelmente ajuda bastante para que o acesso à memória principal seja mais rápido. Todo o resto, ele é praticamente igual. Porém, aqui, registros mais largos de 180. No caso, era 164, se eu não me engano, no anterior. Aqui, 168, né? Então, subiu nas unidades de inteiro. Então, ele tem três AGU em vez de dois. Então, tem agendadores mais largos. E também um ordenador de buffer maior. Então, essas mudanças foram as mudanças do Ryzen, terceira geração, para os antigos. Só que a grande mudança, aquela que dá a verdadeira diferença, no caso dos nossos jogos, é, no caso, a execução do ponto flutuante em 256 bits. Porque os processadores da Intel, eles já faziam isso há muito tempo. E a gente não sabe se a AMD fez isso por uma questão mercadológica. Não, a gente lança primeiro aqui 128 bits. Que beleza. A gente consegue dar conta, fazendo em dois ciclos. E depois, nas próximas gerações, a gente aumenta essas unidades de execução. Então, os processadores Ryzen, primeira geração e segunda geração, eles tinham uma penalidade muito grande para executar instruções AVX, por conta dessas unidades de execução em 128 bits. E também existem algumas fontes, por exemplo, eu tenho um livro que eu tenho aqui de Assembly e A64, que diz que essas instruções, por exemplo, as SSE, elas são atualizadas conforme os registradores eles vão aumentando, vão ampliando de tamanho. Então, eles refazem, atualizam as instruções SSE para, em vez de utilizarem registradores de 128 bits, utilizaram registradores de 256 bits. Então, os processadores Ryzen podem ser penalizados em instruções AVX e também em instruções SSE. AVX, a gente tem muitos jogos que usa, mas SSE é a maioria. A grande maioria dos jogos usa SSE. Então, os processadores Ryzen, eles foram muito penalizados em relação a jogos por conta dessa decisão da AMD em utilizar unidades de execução de 128 bits. E aqui, por exemplo, a gente consegue ver uma comparação, que eu poderia até fazer um vídeo aqui comparando os processadores Ryzen, por exemplo, 2700 com 13900, desligando ali alguns núcleos de 13900 e colocando no mesmo clock, para a gente ver a diferença que dá de IPC, no caso. Qual foi a melhoria? E aqui, o que é mais interessante nesse teste que o Tom's Hardware fez, eles compararam o Ryzen 1.800, 2.700 e 3.700. Todos eles com 3 GHz. E a diferença, ela existe. Você pode ver que ela existe, por exemplo, o Cinebench R20, salvo engano, ele já utiliza AVX. O R15, ele usa SSE2, se eu não me engano. Então, a diferença aqui é significativa, né? 18% de diferença. O que me chamou mais atenção aqui foi esse iCrunch, que é um programa de número primo que usa muito SMD para poder fazer as suas comparações. Então, a diferença foi de 63% e 70% com uma única thread. Então, isso seria um exemplo de otimização. Então, quer dizer, existem técnicas que podem ser utilizadas no desenvolvimento de software que vai fazer com que o seu programa tire proveito daquilo que existe no hardware. E quando, por exemplo, o teu software, ele é projetado para tirar o desempenho máximo daquilo que o hardware é capaz de entregar, por exemplo, no caso dos processadores Intel, que já tinham unidade de execução de 256 bits, e você precisa executar isso num processador Ryzen, que tem unidade de execução de 128 bits, o Ryzen, ele vai sair claramente prejudicado nessa história. Hoje em dia, o desenvolvimento de jogos, as engines, elas são muito complexas porque os processadores, eles se tornaram coisas muito complexas, né? Você tem o paralelismo a nível de instrução, você tem o paralelismo a nível de pipeline, tem vários tipos de paralelismo, eu já falei isso aqui em outro vídeo no canal, e você também tem os multiprocessadores, hoje em dia, que a gente pode até deixar para falar num outro assunto, né? Isso daqui, ele traz muito ganho de desempenho, traz muito ganho de desempenho, por exemplo, você vê aqui um software totalmente otimizado para utilizar isso. Tem várias coisas que podem utilizar, por exemplo, algoritmo de Fibonacci, né? Para descobrir o Fibonacci, se você joga tudo aquilo ali dentro de um vetor, você consegue rapidamente matar os cálculos, né? Porque a soma dos dois últimos números é o resultado do terceiro, então quando você faz dois blocos daquilo ali, você já consegue matar toda a... Isso vai depender, é claro, da velocidade do teu processador, mas você consegue fazer isso paralelamente muito rápido. E geralmente quem tira mais proveito disso daqui, porque, por exemplo, em indústria de jogos, os caras acreditam que façam as coisas mais no automático, né? Porque é muito trabalhoso. Agora, cientistas, por exemplo, como... Ah, os caras que trabalham com estudo do desenvolvimento de cela, como aquele Folding Home e tal, Esses caras, eles trabalham otimizando o algoritmo deles da melhor forma possível, porque eles vão ter ganhos reais naquilo ali. Então, geralmente, onde você vê as pessoas aplicando esse tipo de coisa, estudando esse tipo de coisa, são cientistas de computação, engenheiros de software, geralmente de faculdade, né? Galera de faculdade, federal e tal, que estão sempre verificando ali como melhorar, baixar o tempo de execução dos seus programas. E é muito interessante, porque tudo isso pode ser aplicado, por exemplo, em jogos, né? E é onde a gente quer ver a diferença de desempenho. E nem sempre a gente vê. Agora que as coisas foram praticamente igualadas, né? Não existem jogos que utilizem instruções AVX-512. E o que a gente tem hoje em dia dá perfeitamente as instruções AVX-256. Como a AMD fez essa modificação internamente no Ryzen, o desempenho de ambos os processadores, tanto da Intel quanto da AMD, foi praticamente igualado. Eles são praticamente a mesma coisa, hoje em dia, em relação ao desempenho, sendo que a Intel ainda tem uma vantagem no acesso à memória principal, que é o grande gargalo da história dos computadores. Ainda é o grande gargalo principal em qualquer computador baseado na arquitetura de Von Neumann, que é processador, que acessa uma memória, basicamente isso, com dispositivos de entrada e saída. A Intel ainda tem essa vantagem, historicamente, por ter um controlador de memória melhor, e hoje em dia, porque o Ryzen, ele separou. Então, dentro do design de chiplet do Ryzen, ele ainda tem uma latência para poder acessar o controlador de memória, coisa que a Intel também vai ter que separar isso, provavelmente porque a Intel já fala em design de chiplet também, mas a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Então, pessoal, esse foi o nosso bate-papo em relação aos processadores AMD Ryzen, por que eles mudaram tanto o desempenho em relação aos modelos anteriores. Então, a gente teve uma adição de memória cache, é óbvio, quanto mais próxima, quanto mais rápida a memória, melhor todos os computadores, os processadores, eles são projetados para que você trabalhe internamente o máximo possível dentro dos registradores, depois o máximo possível dentro do cache L1, depois o máximo possível dentro do L2, depois o máximo possível dentro do L3, para que você não tenha que fugir para a memória principal. Então, você tem algoritmos que rodam internamente dentro desses processadores, se eu não me engano, o AMD utiliza Moese, ou é o Moese, é o nome do algoritmo da Intel, alguma coisa assim, se você pesquisar aí, você vai achar. E esses algoritmos, eles ficam rodando internamente dentro da memória cache, atualizando para que você não tenha cache miss. Então, esse é mais um tipo de otimização que é feito dentro dos processadores. Então, é isso aí, são pequenas mudanças, pequenas mudanças que você faz eternamente e que todo mundo acaba jogando na conta do temido IPC. Aqui, até o Thomas Rado, ele joga na conta do IPC também, mas aqui embaixo, ele explica mais ou menos o que acontece. Se você pegar um livro, por exemplo, do Tannenbaum, do Stalma, do Mário Monteiro, e você for na parte lá de ciclos por instrução, você vai ver como é feito esse cálculo. Existe uma fórmula para você fazer esse cálculo, e essa fórmula depende de quantas unidades lógica e aritmética você tem dentro do seu CPU e também das instruções que são utilizadas no software que você quer executar. Pessoal, é isso aí. O vídeo ficou um pouco grande, e talvez muito chato, mas se você assistiu até o final, eu intimo você a virar Prime lá na Twitch para poder ajudar o canal, compartilhar esse vídeo aí e deixar as suas considerações aí se eu falei muita merda nos comentários. Um grande abraço a todos e até a próxima.